Fala tio Chico, tudo beleza? Beleza! Aqui é Claudinei de Varginha, tudo bom? Oi Claudinei! Deixa eu te falar, eu tava vendo outro dia no Youtube um canal de um cara que fala sobre moto e eu tava falando sobre as duas motos que a Honda registrou, que é a CB 190 TR e a CB 190 CRF e ele tava comentando sobre essas motos, aí os inscritos dele lá andam perguntando mas essa moto vai vir, quando vai vir, aí ele falou assim, eu vou dar a minha opinião que eu acho que pode acontecer, ele acha que essas duas motos que a Honda registrou, a Honda só vai lançar essas motos se abajar de chegar com força, vendendo muita moto aqui no nosso país, entendeu? Aí ele acha que a Honda vai lançar essas duas motos pra poder tentar vendê-la, tentar competir com a abajagem. Na sua opinião, você acha que isso pode acontecer? O que você pode dizer sobre isso aí? Obrigado, desde já, sou teu fã, valeu! Um beijo, obrigado, obrigado Claudinei, você pode ter falado do meu amigo Bill Motoka, se foi o Bill, independente se foi o Bill ou não, a CRF 190L, que é essa aqui ó, essa imagem é do Paquistão, tá? Deixa eu colocar pra vocês, cara, imagina essa moto vindo pra cá galera, presta atenção, olha que coisinha, lembra o que? Uma Saara, olha a pegada dessa moto galera, agora obviamente que não virá com o freio a tambor, que ela está sendo apresentada aqui. Vamos lembrar que isso aqui é uma moto no Paquistão, né? O Paquistão não deve ter nenhuma regra tão... regra de segurança como nós temos aqui no Brasil, olha que aqui no Brasil é chulé, né? Mas no Paquistão deve ser pior ainda, então ainda tem freio a tambor. Mas olha que interessante essa moto seria aqui no Brasil, ó, lembra uma Saara, lembra bem, quando eu olhei, cara, isso aqui é uma Saara. Bom, eu concordo, eu concordo com quem falou, não sei se foi o Bill ou quem quer que seja, eu concordo, tô de acordo. Isso demora, tá? Se a Honda Brasil, ela é muito... Ela não tem interesse de lançar essas motos que são fabricadas lá fora, tá? Elas tem projetos, a Honda Brasil tem projeto dela aqui, e não tem porquê trazer, além de que essas motos podem não seguir os padrões de emissão de poluentes que nós estamos aí regidos pela Europa, né? E a gente tem esse empecilho também, não é simplesmente, ah, lançou a moto lá na Ásia, bora trazer pra cá porque a gente gosta. Não é assim, tem várias regras, tem a política aí de emissões de poluentes que nós estamos atrelados, amarrados, por questões comerciais que eu já expliquei. Olha só, gente, lembra muito a Saara. Lembra muito a Saara. Olha que legal. Essa CRF 190. Muito legal. E, poxa, essa é tão legal. Eu ainda tenho esperança que a Honda lance a sua 350 nessa pegada aqui, tá? Seria muito legal que a Honda... Lembra da XRE 350, desculpa, que eu vivo falando aqui, que eu espero que seja a última cartada da Honda antes da eletrificação, que haja aí uma grande mudança desse motor 300 da XRE pra um 350? É isso aqui que eu tô falando pra vocês. Seria muito legal se nós tivéssemos uma moto dessa na pegada da XRE 350, né? Seria muito bem-vindo. Então, Honda Brasil, espero que vocês façam isso com a XRE 300. Mas se conseguisse trazer também pra uma XRE 190, uma pegada dessa, ia ser muito legal. Então, eu acho assim, é possível? É. A Honda tem já o motor 190 na XRE. É só colocar uma carenagem, fazer aí um facelift. Porretão mesmo. Mas, será que é interessante pra Honda, falando em mercado? Será que é interessante? E como esse colega falou muito, como você disse, Claudinei, o colega, ele falou muito bem. A Honda, ela só vai se mexer quando ela se sentir ameaçada. Ela só vai se mexer quando ela se sentir ameaçada. E hoje, uma empresa, não tô dizendo que vai fazer, mas uma empresa que pode gerar essa ameaça é a Bajaj. Então, a gente só vai saber disso aí quando a Bajaj chegar aí no arriar das malas. Será que a Bajaj vai chegar já abrindo várias concessionárias no Brasil de uma vez só? Será que a Bajaj... Pelo que eu sei, a Bajaj já vai chegar com fábrica? Isso já é montadora lá em Manaus, na Zona Franca? Isso é muito bom. A gente já vê que há um interesse dos caras já chegar aqui, já aumentando, já com a produção interessante, e já interessado em não pagar imposto. Já chegando lá com uma estrutura na Zona Franca. Então, vamos torcer que a Bajaj chegue. Porque a Yamaha, a gente sabe que não tem interesse nenhum de confrontar a Honda. A gente já viu que todas as outras marcas que estão aqui no Brasil ou não tem capacidade financeira, lastro, ou capacidade técnica para poder crescer e enfrentar a Honda. E a Yamaha não tem interesse nenhum. Ela quer vender instrumento musical e simplesmente continuar vendendo aí alguns... Inclusive, a Yamaha passou as vendas aí da Honda, né? Recentemente, mas ainda assim é uma coisa momentânea. Depois a Honda passa de novo. E é isso. Eu acho que a Bajaj, como falou o colega, e eu concordo plenamente, a Honda pode acordar com a vinda de uma marca no porte da Bajaj. Vamos torcer. Vamos enxergar quando a Bajaj chegar e como é que ela vai chegar. E eu espero que a Honda lance um produto desse, parecido com essa moto, mas que chegue aí, ou fazer um facelift futuro aí na 190 que nós temos, com o design aí na pegada que a Honda Brasil tem, designers bons, e que a gente também siga essa linha aí para a XRE 350. Como eu estou torcendo por isso, cara? Porque é a gente voltar naquela linha da Saara. Putz! Vocês já me ouviram várias vezes falando da XRE 350, que eu quero muito com, sei lá, 40 cavalos, 37 cavalos, monocilíndrica, arrefecida a óleo, e uma Naked também, uma nova CB300R, 350, desculpa, nova CB350R, que compartilhe desse motor, e aí quem sabe também fazer uma menor, que seja a 190, seguindo essa linha aí da CRF 190L. Vamos torcer. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.